E aí pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos lá galera, mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Uma vez um colega me perguntou sobre um produto que eu tinha aqui em casa, vou comentar sobre ele. E ele havia comentado, nossa, mas isso aí para mim é luxo, isso aí só rico tem. Aí eu parei. E contei até 10 e falei, primeiro não sou rico, senão eu não estaria aqui fazendo vídeo, trabalhando e tudo mais. Mas de fato esse produto já foi considerado um produto de luxo, mas hoje dá para você comprar por um preço mais cômodo. E aí isso me deu uma ideia de fazer um vídeo, não só comentando desse produto, mas falando de tudo, de vários produtos que até uma certa data traz, certo dia, era considerado produtos de luxo, coisa de rico, coisa que não vale a pena você ter, é um desperdício de dinheiro, por um comodismo. E aí pessoal, isso me deu uma ideia de comentar sobre essas coisas e também mostrar que não é bem assim. Você pode ter produtos considerados luxuosos hoje, produtos até supérfluos, vamos dizer assim, e que na verdade não são. São muito, são produtos muito vitimados hoje em dia, vitimizados. Então não é bem assim, eles são úteis, têm sua utilidade. Por exemplo, tem alguns que minha esposa não vive sem, assim como eu também, tem outros que hoje em dia se eu pudesse eu compraria de novo, como fiz. Mas enfim, hoje o papo vai ser interessante pessoal, e também eu vou falar de produtos que nem sempre, não são só luxuosos, são produtos normais, e que convém você ter hoje em dia, né, todo, vamos dizer assim, toda pessoa, né, que tem uma casa, que precisa às vezes fazer uma manutenção, precisa de repente fazer uma limpeza ou consertar alguma coisa, convém você ter em casa, né. E o aprendizado para você lidar com esse tipo de aparelho ou instrumento não é tão complicado assim, né. Então galera, hoje eu vou mostrar uma série de coisas aqui, inclusive algumas delas, eu tenho vídeos no canal e eu vou deixando o link do lado para vocês verem, se quiserem se aprofundar sobre esse aparelho, né, ou produto, ou seja lá o que for que eu vou mostrar aqui, né. Então eu vou deixando o link para vocês irem acompanhando e vendo mais detalhes deles dentro aí do meu canal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o passeio, vamos lá galera. Esse pessoal é um produto assim que toda a dona de casa vai adorar, tá. Máquina de lavar louça, vou até abrir aqui para vocês. Essa aqui por exemplo é uma que salvo engano de seis serviços, né, pequenininha. Essa foi a primeira que eu comprei pessoal, eu simplesmente estava afim de ter uma máquina para facilitar na cozinha, muito polêmico, gente. O pessoal da antiga aí vai dizer que, ah, isso não ajuda nada, né, isso é frescura, coisa de gente rica. O pessoal fala muito isso, galera. E principalmente o pessoal mais antigo, né, gosta de usar bucha, né, de lavar na pia, acha que é coisa de preguiçoso. Galera, isso aqui eu falo para você, ajuda muito, porque gente, você pega por exemplo um prato de comida, você só tira o excesso de comida, coloca o prato ali, põe para lavar e sai. Né, lógico, não vai botar um prato só, você enche, né, todo o cesto aqui, ó, o cesto sai dessa forma, né. Você enche todo o cesto aqui de talher, né, de prato, copo, etc, coloca e pronto. Aí ali dentro, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, para quem não conhece, tá, pessoal, mas hoje em dia todo mundo conhece uma máquina de lavar louça. Ali aquela palheta, ela fica girando, né, jogando água para cima e ela vai lavando, né, todos os talheres, copos, pratos que vocês colocam ali. Aquela rodinha ali, ó, ela é um cesto, onde fica o resto da comida, de vez em quando você tem que tirar, limpar, fazer a higiene básica da máquina. Pessoal, ajuda muito, é muito prático, vale muito a pena, tá, mesmo o pessoal que tem um certo preconceito, quebra um pouco o preconceito, pode pegar, porque é um produto que vale a pena, facilita muito. Galera, isso já foi luxo, já foi uma coisa, assim, caríssima quando surgiu, né. Hoje, galera, você encontra isso daqui barato. Eu mesmo tenho duas aqui em casa, eu tenho essa de seis serviços e uma grande, né, inclusive eu fiz um vídeo sobre ela no canal, vou deixar aqui, ó, onde eu faço melhorias nessa máquina grande. É uma máquina de doze serviços, né, e tem alguns probleminhas de fábrica, algumas coisas que não são tão legais, né, elas precisam ser melhoradas, né. Então eu corrigi isso nessa máquina e eu falo também sobre alguns defeitos comuns que dão nesse modelo de doze serviços. Essa aqui, pessoal, de seis serviços, ela tende a ter menos problema, tá, porque ela é só um esguicho só, ela só tem um esguicho, ela não tem um segundo em cima e costuma dar muito problema numa borrachinha que tem, tá. Então essa aqui, ela dá menos problema, ela é mais robusta do que a de doze serviços. Mas, a doze serviços realmente, pessoal, ajuda muito. E se vocês forem comprar uma, procura essas máquinas grandes, né, porque vale a pena, você põe uma lavada só e vai embora. Essa aqui é boa pra quem é solteiro, né, tem no máximo, tá casado, mas não tem filhos, né, então aí essa daqui quebra o galho. Mas pra quem já tem filho, tem família, aí realmente uma de doze serviços, ela ajuda muito mais. Essa aqui, inclusive, pessoal, ela está com um defeito, né, apresentou defeito agora, ela não está ligando mais, né. Depois eu vou dar uma desmontada, vou fazer um vídeo, claro, mostrando pra ver como é que eu conserto. E vou mostrar qual foi, o que aconteceu, né, como que eu consertei, assim que eu tiver um tempo, né. Pessoal, durou muitos anos essa máquina aqui comigo, e eu tenho certeza que esse defeitinho dela aqui deve ser uma coisa besta. Mas durou muitos anos, muitos anos, essa máquina ficou comigo muito tempo, tá. Então vale a pena, sim, né, pelo tempo que essa máquina ficou comigo, ela já se pagou, agora que ela vai apresentar isso aqui. Eu suspeito de ter sido uma descarga de raio, viu, galera, teve um período aqui em casa que a energia estava muito instável, né, e eu deixo ela sempre ligada na tomada, então provavelmente pode ter sido isso que aconteceu. Porque quando ela deu defeito, ninguém estava usando. Simplesmente ela dormiu bem, e no outro dia apresentou defeito. Então acredito que tenha sido alguma descarga de raio aí, coisa que pode acontecer com qualquer aparelho. Mas eu vou verificar. Vai ficar cena dos próximos capítulos, galera. Vamos ver o preço dela hoje, e como vocês podem fazer pra comprar? Vamos lá, galera. Bom, pessoal, este modelo aqui, vocês não vão encontrar mais, tá. Esse modelo é muito antigo, né, tá há muitos anos comigo. Porém, vocês vão encontrar outros modelos, né. Uma nova está entre R$ 1.800 a R$ 2.600, a depender do modelo que você vai pegar. Só que, logicamente, eu não compraria uma nova. Qual que é o pulo do gato aqui pra que o pobre possa ter essa máquina? Vamos lá. Fazer que nem eu fiz, pessoal. Essa aqui, na época, eu fiz a burrice. Comprei nova, não devia ter feito isso, tá. Mas, galera, vocês podem encontrar uma dessa usada, tá. E é uma máquina robusta, pessoal. Dificilmente você tem um componente aqui que vá dar muito problema. Não, é uma máquina bruta. Ela fica realmente muito tempo. A bomba dela é muito boa. O pressurizador, tudo dela é muito bom, tá. E é difícil dar problema. Vocês podem pegar uma usada, sem muito susto. Que vocês vão ter uma coisinha ou outra, uma palheta que tá vazando. Umas coisas bestas, né. Que dá pra corrigir uma borracha, às vezes, de porta que vaza. Coisa muito besta, pessoal. Que dá pra vocês consertarem sem sofrer, né. E aí, vocês vão ter uma máquina por muito tempo. A de 12 serviços que eu mencionei aqui no canal, que eu botei aqui no canto. Eu comprei ela, eu acho, salvo engano, por R$ 100,00 na época. Meu, assim, foi um preço muito barato. Muito barato mesmo. Porque ela tava com esses defeitos que eu mostrei no vídeo e tudo mais. Consertei tudo muito fácil. E a máquina tá aí. Funcionando, né, lavando. Inclusive, eu pausei ela aqui agora. Escutem o barulho. Vou deixar ela trabalhando de fundo pra vocês ouvirem. Ó. Reddores e serviços. Eu pausei pra poder filmar aqui pra vocês. Mas tá ali, ó. Tá lavando louça. Né. Então, galera, vale a pena. Hoje você encontra mesmo na OLX. Aí tem preços variados. Vocês encontram até de R$ 100,00 se você rodar um pouquinho. Lógico que ela é proporcionada. O número de defeitos é inversamente proporcional ao preço. Né. Quanto mais barata, mais defeito ela vai ter. Que também podem ser consertados. Podem ser sanados sem muito sofrimento. Tá. Mas vocês podem pegar uma entre R$ 400,00, R$ 600,00. Vocês encontram no OLX, no Marketplace. Vocês encontram alguma delas a um preço bem acessível. Então, sim. O pobre pode ter. E não. Não é fútil. Não é um luxo. Não é. Não, pessoal. Isso ajuda muito. Muito na cozinha. Tá. Então, vale a pena, sim, vocês terem uma dessa. Esse, pessoal, eu acho um aparelho simplesmente fantástico. Tá. É simplesmente uma extratora. É. Você que tem tapete na sua casa. Tem colchão. Ah. Até cortina mesmo também. Dependendo do que você consegue usar. Ou seja, você tem essa... Esse sofá. Sofá também. Então, se você tem isso na sua casa. E, aliás, sofá todo mundo tem. Colchão todo mundo tem. Né. Você sempre passa por aquele dilema. Então, ah, o que que eu faço? Mando lavar, compro outro colchão. Galera, essa criança aqui. Eu também tenho um vídeo dela no canal. Vou deixar aí do lado pra vocês, tá? Vai tá aqui no cantinho. Essa criança aqui, pessoal, é fantástica pra lavar sofá, limpar colchão, tapete. É simplesmente fantástico. E detalhe, é feio o que sai, galera. Se vocês usarem isso daqui naquele colchão de vocês. Manja aquele colchão que tem o santo sudário? Pois é. Já tá com aquela mancha do seu corpo ali no colchão. É terrível, nojento, né, pessoal? Pois é. Isso aqui limpa, assim, de uma forma que vocês não vão acreditar. Simplesmente você pega o colchão, passa. Ele tem esse esguicho aqui que funciona da seguinte maneira. No momento que vocês apertam aqui o gatilho, ela vai esguichar a água por aqui. Aí você pode botar água com o produto. Pessoalmente eu borrifo o produto com um borrifador. Passo uma escova rotativa, tá? E depois a gente só usa isso daqui pra enxaguar. E como é que funciona? Ele joga um jato de água por aqui e ele suga ao mesmo tempo por essa fresta aqui, ó. Tá? Então ele tem um poder de sucção muito grande e essa água vai literalmente penetrando na espuma e sendo sugada pelo sugador aqui em cima. Então é muito legal, uma coisa muito bem bolada. Essa aqui tá muito usada. Ó, dá pra ver que já se encontra até marcas de uso aqui, ó, de sujeira também, né? Porque ela suga muito, muita sujeira mesmo. E pessoal, sai um caldo de feijão aqui dentro que vocês não têm ideia. Vocês vão se assustar como eu me assustei na primeira vez que eu usei isso daqui no colchão de casa, no sofá. É inacreditável. Gente que, ó, se vocês não tiverem estômago, pessoal, vocês vão passar mal quando vocês verem o que sai daqui. Tá? É feio, é feio, é terrível, é monstruoso. O vídeo mostra aí, eu utilizando ele no sofá, um simples sofá que tinha em casa. Tava bem sujo, meio muito feio. Atrás dele muita coisa grudada, mofo, nossa. E aí eu utilizei ele e mostro pra vocês no vídeo, né, o que sai. É muito feio, galera. Vale a pena? Pessoal, isso faz vocês economizarem um sofá novo, um tapete novo, um colchão e melhora muito a saúde, melhora muito a qualidade de vida, tá? Porque vocês vão estar tirando um monte de sujeira, um monte de ácaro, gordura, porque você soa, fica em cima do colchão. Olha, pessoal, eu vou parar por aqui pra não deixar o vídeo nojento, tá? Mas, acreditem, é uma coisa que vale muito a pena, tá? Bom, vou te falar quanto custaria uma dessa hoje. Essa aqui eu comprei nova, pessoal, porque o preço estava acessível e eu comprei nova. Eu vou falar quanto está uma dessa hoje. Galera, uma nova, tá? Desse mesmo modelo aqui, a VAP, Carpet Cleaner. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Não estou ganhando nada, tá? Existem outros modelos melhores, mais atuais no mercado, mas este modelo aqui, que é a que eu mostro no vídeo, ele está hoje na faixa de R$ 1.800. Usado, vocês vão encontrar mais barato. Ah, vale a pena comprar usado? Vale, pessoal, porque isso aqui não quebra. É muito difícil. Normalmente, quando quebra, quebra aqui, ó. Porque a anta que vai usar isso aqui, né, tem mania de pegar e forçar em cima do colchão. Não tem necessidade, pessoal. Basta encostar e tracionar. E se você quiser forçar, então não força segurando o cabo. Força aqui, ó. Você põe a mão aqui na ponta, empurra um pouquinho e puxa. Tá? Aí vocês vão estar utilizando da maneira certa. Eles possuem uma extensão aqui, então se você quiser colocar uma extensão, deixar essa ponta com 2 metros de altura, por exemplo, você pode botar as extensões e utilizar. Mas eu acho que só seria útil se eu fosse usar uma cortina, por exemplo, tá? Eu normalmente, como eu uso pra colchão, aí eu utilizo sem extensão. Se quiser utilizar pra tapete, aí aquela extensão pode ser útil. Uma outra coisa que isso daqui é útil, minha esposa gosta muito, é quando você vai lavar a cozinha. Pois é. Em vez de você jogar água, ficar esfregando lá e depois com um balde e um pano passando, simplesmente você vai pegar esse aparelho com um bico, ele tem uma extensão mais larga, né, então ela é mais larga, e você vai passar e aspirar ao mesmo tempo. Então você vai simplesmente lavar e enxaguar ao mesmo tempo o piso da cozinha. Então é muito útil isso daqui, não só pra limpeza de colchão, mas também se você quiser lavar alguma região ali, sem jogar muita água, fazer muita sujeira. Então vale a pena, é um produto muito bom também. Outro produto, pessoal, é esse daqui, tá? Esse aqui é um pouquinho mais, vamos dizer assim que ele não é direcionado pra dona de casa, não. Isso aqui é mais direcionado pro pessoal que tem alguma certa habilidade com solda, precisa fazer algum serviço em casa, soldar algum ferro. Então isso aqui é muito útil, galera. Também tem um vídeo dele no canal, vou deixar aqui do lado pra vocês, tá? Isso aqui é uma solda MIG. Realmente isso aqui pode não ser a realidade de muita gente, mas não é pelo preço não, tá? Ele não pode não ser a realidade porque muitas vezes a pessoa não quer, não tem habilidade com isso e não pretende ter. Eu entendo, perfeito. Ninguém é obrigado a saber tudo, tá? Mas, por exemplo, pra mim, que eu praticamente faço toda a manutenção aqui em casa, eu não chamo um técnico pra nada. Isso aqui já me salvou muitas vezes, tá? Mas eu tô dizendo não só da MIG, mas eu tô falando também de máquinas de solda no geral. Se você não quiser pegar uma MIG, pode ter uma solda eletrodo, né? Quem foi de uma época atrás lembra o custo que era uma solda MIG, né? A de eletrodo, o pessoal tinha aquelas máquinas, aqueles transformador de solda. Vou deixar aqui o link do lado também de um transformador de solda, onde eu faço um upgrade nele, melhora a refrigeração, mas pra vocês entenderem o que que é. E na época eu até tinha chamado de inversora, né? Chamei erroneamente, quando na verdade não é. É simplesmente chamado de transformador de solda. Mas eu botei a correção na descrição do vídeo lá. Vocês vão ver se vocês tiverem interesse em saber. Ela é muito mais barata e ela utiliza eletrodo pra solda. Lógico, precisa ter um certo conhecimento, precisa se informar um pouco de como ela funciona, até pra evitar acidente, já que ela trabalha com eletricidade, materiais quentes, metais. Então, requer uma certa habilidade para o uso, mas não é impossível. E por que eu tô recomendando a MIG e não estou recomendando a solda eletrodo, já que a solda eletrodo é mais barata? Galera, a MIG, tá? Ela possui essa tocha aqui. Ela é muito mais fácil de você soldar com essa tocha do que utilizando um eletrodo. O eletrodo realmente requer uma habilidade e um treinamento grande. Então, a curva de aprendizado pra vocês utilizarem uma solda eletrodo, ela é maior. A MIG, não. A MIG é muito mais fácil de vocês soldarem, pessoal. O pessoal da antiga, os serralheiros raiz, vamos dizer assim, eles dizem que você jamais vai passar por uma MIG sem passar pelo eletrodo antes, porque o eletrodo é a escola. É onde o pessoal aprende a soldar, pega as manhas. E aí, quando ele pega uma MIG, é tudo de bom. Eu, por exemplo, hoje, pessoal, eu confesso que depois que eu comprei a MIG, eu fiquei preguiçoso. Eu não uso mais solda eletrodo. Esses dias, eu comprei essa MIG aqui com o seguinte objetivo. Eu tinha que mudar a caixa d'água daqui de casa, mas eu precisaria fazer um suporte pra caixa d'água. Uma caixa d'água de 500 litros. E aí, eu comprei tubo metalon, aqueles tubos de ferro quadrado, né? Subi, fiz a caixa d'água, tudo com essa MIG aqui. Infelizmente, eu não fiz vídeo disso, pessoal, porque a situação estava bem complicada lá em cima. Era um local bem difícil e eu não tinha condições de fazer um vídeo. Me arrependi, devia ter feito, mandado pra vocês. Mas eu fiz com essa coisinha aqui, tá? E o vídeo eu mostro, faço teste de solda com ela. Inclusive, eu não tinha tanta habilidade assim com o MIG. No vídeo eu mostro a minha tentativa de solda. Ficou boa, confesso pra vocês que ficou boa. Hoje, depois de ter trabalhado lá em cima esse período todo, eu já consigo fazer uma solda muito mais apresentável, né? Mas é muito, muito, muito mais fácil você lidar com essa máquina do que lidar com uma solda de eletrodo, né? E a solda sai muito melhor, pessoal. Nem se compara. Não tem como se comparar. Essa MIG aqui é chamada MIG sem gás. Então, ela não utiliza um cilindro de argônio, né? O gás sai pela tocha aqui e aí ela vai queimando esse fio de arame. Não, essa MIG é chamada MIG sem gás. Então, ela não utiliza nenhum gás pra sua produção. O próprio arame dela, chamado arame sem gás, na verdade, não é que ele não tem gás. Ele tem o gás, mas em um formato pastoso, dentro do próprio fio de solda. Conforme ele vai sendo utilizado na solda, ele vai evaporando e criando uma certa câmara de gás ali na região da solda, suficiente pra não entrar oxigênio. E aí você tem uma solda bem feita, né? Existe muita polêmica, tem muita polêmica sobre isso. Muita gente acha que é ruim, que não vale a pena. Mas o fato é, ela veio pra ficar e hoje em dia tá largamente sendo utilizado. Tanto pela portabilidade, olha o tamanho do aparelho, comparado com minha mão, ele é muito pequenininho. Quanto também por questão de insumos, né? Porque você comprar um cilindro de gás não é barato, né? E se você vai utilizar uma vez ou outra, como é o meu caso, eu não vivo disso, né? Então, você comprar um cilindro daquele e deixar lá parado não é legal, né? Então, pra mim, o arame auto-protegido, que é o nome do arame que se utiliza, ele vem muito a calhar e ele resolve o problema quando eu preciso. Isso aqui, pessoal, é útil não só pra você fazer essas peripécias, né? De montar uma estrutura pra uma caixa d'água, mas pra você fazer um reparo. Sempre tem uma cadeira que quebra, que tá com o pé quebrando. Você sempre tem um portão lá que você tem que fazer um remendo. Então, isso aqui, pessoal, é muito legal. E dá pra você aprender a usar sem sofrer tanto assim, né? Só requer um pouquinho de boa vontade e, logicamente, seguir todas as questões de segurança. Máscara de solda, macacão pra você não se queimar, luva, uma luva de couro grossa, né? Então, você tem que seguir esses requisitos mínimos e fazer com um pouco de atenção. Então, vale a pena ter em casa? Sim, vale muito a pena. E já foi uma coisa muito cara e hoje tá extremamente barato. Vamos ver o preço? Galera, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Por incrível que pareça, né? Fui pesquisar agora pra saber uma média de preço. Tá entre 599 e 699. Realmente foi a faixa disso que eu paguei na época. Eu paguei na faixa de 500 e pouco. Mas, por incrível que pareça, eu vi todos os links de compra esgotados. Não sei o que aconteceu, mas vendeu muito essa máquina aqui, né? E isso até explica porque no meu canal a procura por essa máquina aqui foi muito grande. O vídeo realmente tem muitas visualizações. E aí explica o porquê. Realmente foi uma máquina que se destacou muito no mercado. Tanto pelo preço, porque ela é muito barata, quanto pela eficiência. Ela realmente é muito boa, pessoal. Eu me surpreendi. Quando eu comprei, eu não imaginei que a solda fosse ser tão boa. Quando eu utilizei, eu fiquei muito contente. Realmente foi um preço muito bem gasto. Então, o pessoal acertou legal na confecção dessa máquina aqui. Ela tem uns defeitos, que eu falo muito no vídeo. Então, eu bato em cima dos defeitos que ela tem. E não vou nem dizer que seriam defeitos. São coisas que poderiam ser melhoradas. Mas, o custo-benefício dela vale muito a pena. Mas, calma. Se você quer uma máquina dessa, não se desespere. Procure por outros modelos, por outros fabricantes. Esse tipo de máquina aqui, pessoal. A gente costuma falar máquina feita em série, né? Máquina padrão. Então, vocês vão ver de outros fabricantes com a mesma cara. Às vezes, o mesmo formato, a mesma frente. E elas utilizam, provavelmente, o mesmo circuito. Então, você vai encontrar, sim, de outros fabricantes. Com sistemas semelhantes, circuitos semelhantes. E que vão atender e funcionar para o que vocês querem. Então, não se fixem tanto ao produto, ao fabricante. Existem outros modelos que vocês podem adquirir também nessa faixa de preço. Que vai atender a expectativa de vocês da mesma forma. Tá bom? Vamos lá. Próximo produto. Esse aqui, pessoal, com certeza vai levantar bastante polêmica, viu? Famoso fogão de indução. Pessoal, isso aqui já foi muito, mas muito caro, tá? E hoje barateou bastante. Porém, aí eu tenho que explicar para vocês. Porque vai ter gente falando. Ah, imagina! Isso aí tá 3 mil reais. Onde que isso aí é coisa de pobre? Galera, esse aqui, eu tenho uma história por trás. Mas antes de eu contar a história, eu vou mostrar para vocês qual é o fogão de indução que o pobre pode ter. Vamos lá. Olha só. Olha só. Esse aqui, pessoal. Esse aqui, ele é da mesma linha da Electrolux. Inclusive, tem muitos componentes parecidos aqui dentro. Mas esse daqui é o de uma boca só. E ele tem muitas vantagens. Eu tenho muitos vídeos no canal aí, pessoal, falando tanto desse fogão de uma boca quanto esse daqui de quatro bocas. Então, esse aqui tá bem mais acessível. No final do vídeo, eu vou colocar o preço dos dois aqui para vocês verem. No final do vídeo não. No final desse bloco aqui, eu vou botar para vocês o preço desse e o preço desse daqui de quatro bocas. Mas eu vou contar a história de como é que esses quatro bocas vão aparecer aqui em casa. Eu tinha um colega nosso que acabou trazendo esse fogão. Perguntou se a gente queria, se dava para consertar. Eu falei, ó, traz, a gente dá uma olhada, né? E aí ele trouxe para mim um desse com esse vidro aqui quebrado. E aí eu comentei, eu vou esperar um tempo, eu vou tentar arrumar um outro vidro desse. Bom, achar o vidro disso daqui na autorizada, sinceridade, é quase o dobro do preço de um novo, né? Então, não compensa. O que eu fiz? Eu arrumei um outro desse que estava sucateado, estava com os módulos queimados, mas o vidro estava bom. Então, eu simplesmente tirei o vidro dele e passei para esse daqui. Então, esse daqui saiu praticamente a 300 reais para mim, porque eu comprei por 300 reais um desse daqui queimado e coloquei no outro que a gente tinha ganhado aí, né? O pessoal tinha jogado fora e a gente pegou para consertar. Então, esse fogão aqui saiu praticamente de graça para a gente, né? Mas se você fizer esse jogo de você comprar um antigo e reformar, trocar as peças para consertar, também sai muito barato você ter um desse de quatro bocas, mas um novo é bem caro. Agora, esse daqui é mais acessível. E se você encontrar esse daqui usado ainda, é melhor ainda, ele é mais acessível ainda. Ele tem alguns defeitos de fábrica, eu falo muito disso daí no canal, mas são defeitos que são fáceis de ser consertados. E se você tomar um certo cuidado, dificilmente você vai ter esse problema aqui com o seu fogão. Polêmico, pessoal, vai ter gente falando, ah, imagina, sai mais caro do que pagar um gás. Bom, vamos lá. Se for comprar o botijão de gás, sem dúvida, o gás sai mais barato do que esse daqui. Agora, se você tem gás encanado na sua casa, pessoal, sai elas por elas, eu arrisco até a dizer que esse daqui sai mais em conta no final do mês. Então, tudo depende de como você está utilizando o gás. E mesmo assim, pessoal, não é um custo tão alto não. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem um vídeo onde eu faço cálculo aproximado, lógico, do consumo de um fogão. Inclusive, tem vídeo mostrando o consumo dele. Pessoal, tem muita coisa no canal sobre esses fogões de indução aqui. Vamos ver os preços? Bom, vamos lá. Com relação a preços, tá? Pessoal, o fogão de quatro bocas desse aqui, que é o modelo IC60, eu não sei se vocês vão encontrar novo, né? Porque é um fogão já, um modelo já antigo. Mas um similar está na faixa de entre 2,800, entre 2,2,800, 3 mil reais. É mais ou menos o que você encontra no mercado. Realmente, não é um produto para quem tem baixo poder aquisitivo, né? Agora, esse daqui está bem mais palatável, pessoal. Ele está na faixa de 300, 320, 360 reais. Não deste modelo, Electrolux IC20, mas você encontra modelos similares de uma boca na faixa de 300 e poucos reais. Vantagens disso daqui, pessoal, primeiro a segurança. Você não vai ter gás em casa, é um perigo. Ainda mais se você tem criança, foi o motivo pelo qual a gente tirou o gás daqui de casa. A criança abrir, brincar com gás, com fogo, não é interessante, né? E a segunda vantagem é a eficiência que isso daqui tem na hora de você cozinhar um alimento. Pessoal, não é brincadeira. É você botar uma panela de água ali, contar até 10 e ela começar a ferver. É muito superior a um fogão de gás. Não se compara, pessoal, não se compara. A eficiência dele em termos de alimentos, de cozinhar, é muito maior que o fogão a gás. Mas o principal fator que fez a gente mudar foi realmente com relação à segurança, por ter criança pequena. Ok? Vamos para o próximo? Pessoal, esse daqui vai ser polêmico. O famoso aspirador de pó robô, no caso desse é da iRobot, da Rumba, modelo Rumba. Galera, esse aqui eu tenho certeza vai gerar comentários, mas quem compra um bichinho desse daqui, acaba não querendo largar. É tipo, você vai se divorciar da esposa, legal. Você leva a casa, você leva o filho, você leva tudo, mas o aspirador fica com a esposa. É assim, galera. Por quê? Pessoal, isso aqui ele é muito polêmico e muito mal visto também pelo pessoal da antiga. Imagina, deixa de preguiça, passa a vassoura lá embaixo da cama, usa o aspirador. Galera, tudo bem, visão de cada um. Mas sabe quais são as vantagens desse aspirador? Eu vou falar questões dele, particularidades e como você pode adquirir um desse daqui por um preço muito barato. A vantagem dele, pessoal, é que ele vai em cantos que você não consegue alcançar. Ou até consegue, mas é muito sofrível, vai levantar muita poeira, entendeu? E sempre vai ter um cantinho que vai ficar. Muita gente vai falar, ah, isso aí também deixa canto sem ficar. Sim, ele deixa, pessoal. Tem cantos que ele não consegue atingir. Mas a grande maioria da poeira e o grosso da poeira ele tira. Olha só, gente, eu vou falar porque se eu fosse pegar outro, eu pegaria deste modelo em diante. Este modelo aqui, o Rumba 650, ele tem algumas vantagens. Ele tem a base, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele tem a base de carregamento, onde ele simplesmente volta para carregar depois da limpeza. E este modelo 650, você pode agendar a limpeza dele. Então, por exemplo, o meu eu programei para segunda, quarta e sexta. Ele simplesmente ligar e limpar, aspirar embaixo do quarto. Você tem que ter alguns cuidados. Lógico, você não pode deixar a casa toda bagunçada, você não pode deixar a chinela no meio do caminho. Você tem que deixar a cadeira recolhida para que ele possa limpar sem ficar batendo. Então, ele tem essas peculiaridades. Mas, é uma questão de se organizar. Levantou, tira o chinelo. Põe o chinelo no outro canto. Tem roupa, tem brinquedo no chão. Tem roupa no chão. Meu, tira e coloca. Então, é uma questão de se organizar. Se você faz isso, ele trabalha numa boa. Olha só, pessoal, eu particularmente, eu tenho uma alergia, uma rinite alérgica muito forte. E eu, volta e meia, tinha que ficar tomando remédio para poder dormir, porque eu não conseguia, a nariz entupia. Quando eu botei isso daqui para aspirar três vezes por semana no meu quarto, a minha rinite melhorou muito. E não é porque eu não limpava o quarto, pessoal, eu limpava o quarto com uma certa frequência. Pegava aspirador, jogava. Só que, gente, tem mês, tem semana e até mês mesmo que você esquece de passar. Você está com pressa, não vai passar hoje, enrola, daqui a pouco você esquece. Quando vai ver, já virou um mês. Então, gente, isso aqui, você deixa agendado. Segunda, quarta e sexta, ele liga, passa no quarto todo e recolhe para o canto dele, para a bateria. Aí ele fica lá recarregando. E você, de vez em quando, vai lá, tira o suporte de lixo dele, esvazia, coloca de volta. Então, gente, a gente não dá nada para isso, mas quando você dá, se der por si, você repara que você não está perdendo tempo aspirando a casa toda, porque queira ou não, você vai perder o dia inteiro. Você está fazendo outras tarefas, você está trabalhando, enquanto isso daqui vai mantendo o ambiente limpo. Então, é muito legal, galera, é muito bom. Eu vou abrir aqui a caixa para mostrar o que é esse achado e por que eu estou mostrando esse. Só um minuto. Olha só, pessoal, esse daqui foi um achado, porque ele é um material usado, tá? Mas ele estava muito bem conservado, inclusive, estava com a própria caixa original. Hoje, você achar o 650 é quase que... É fácil achar, mas você achar nessas condições é difícil. Então, esse quando veio, veio com defeito. Eu já vou explicar, tá? Como que você faz para adquirir um aparelho desse por um preço bacana, tá? Então, eu peguei, consertei. Inclusive, podia fazer um vídeo no canal, consertando ele, né? Um dia que eu for fazer manutenção preventiva no que eu tenho ali, eu vou desmontar, vou mostrar para vocês como abrir, como consertar, e vocês vão entender como é feita a manutenção nesse aparelho aqui. É manutenção profunda, viu, pessoal? Não é limpezinha, não é manutenção profunda. Vocês vão entender. Então, ele vem um aspirador, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu tirar essa peça. Esse carinha que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui, ó, é o suporte de lixo dele. Inclusive, aqui também fica um motor aspirando, né? Para sogar o pó e deixar todo ele aqui dentro desse recipiente. Você, de vez em quando, pega uma vez a cada duas semanas, vai lá e sacode no lixo e encaixa de volta aqui, ó. Dessa forma. Ele tem esses sensores aqui do lado, ó, que é um sensor de colisão. Tem esse sensor aqui, que é um sensor de infravermelho. Tem esse sensor aqui, que ele detecta onde se encontra a base de carregamento. E tem outros sensores aqui embaixo também, ó. Aqui, por exemplo, é sensor de... Ó, esse aqui é sensor de queda. Quando ele identifica, por exemplo, um obstáculo onde ele vai cair, ele para e retorna. Ó, sensor de queda, sensor de queda, entendeu? E aqui, fica os terminais de carregamento, que ele se encaixa na base. A base se conecta aqui e efetua o carregamento, tá? Tem essas escovas aqui, ó. Um sistema de escova que vai praticamente limpando o chão e tragando tudo para dentro dela. Tem aqui uma escova lateral que eu tirei, porque como ele está guardado, eu deixei ele sem essa escova. Então, tem uma escova lateral que ela vai simplesmente jogando a sujeira para o centro da casa. E aí, ele vai depois passando e aspirando. É muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. Deixa eu botar ele de volta aqui. Ó, pode ver que está cheio de escova. Eu comprei vários insumos para ele. Pessoal, eu vou explicar essa parte da história, vocês vão gostar. Então, eu comprei várias escovas. Vocês estão vendo várias escovas ali, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é um filtro IPA, né, de a mais que eu comprei e eu deixo aqui. Essa parte aqui é a base dele, é onde ele se encaixa para carregar. E essa daqui é a fonte, que você pode carregar tanto pela base, como também por este terminal aqui. Você encaixa aqui e deixa ele carregando manualmente. Você pode utilizar essas duas formas. Pessoal, olha só. Como que eu comprei isso daqui e de que forma que ele veio parar na minha vida, né? Pessoal, hoje você encontra um desses daqui com, lógico, um defeito. Você vai ter que consertar, normal, tá? Mas você encontra na faixa de 200, 300 reais. E eu comprei muitos por 100 reais. Pasme. Acredite, eu encontrei modelos por 100 reais e acabei comprando. Sabe quanto está um desse novo? Eu vou falar para vocês. Não desse modelo, mas um Rumba novo. Logicamente, o modelo 650 já saiu de linha. Você encontra modelos mais novos, né? Deixa eu até ver aqui. O i5, por exemplo. O Rumba i5. Nada mais, nada menos que a bagatela de 3.799 reais. Então, pessoal, é caro. Então, pessoal, é caro? Sim, você comprar um desse novo é muito caro. Mas esse aqui que eu paguei 100 conto na época, não é difícil também de consertar. E cá entre nós, pessoal, lógico. Esses modelos mais novos, eles são muito mais eficientes. Porque eles mapeiam o local. Então, na hora que ele sai, ele faz praticamente um quadrado, assim, contornando, um zigue-zague. E ele vai limpando toda a região sem deixar nada e volta para carregar. E muitos têm até uma base que a própria base esvazia o aspirador para que ele volte a continuar aspirando. Então, ele mapeia a casa, ele começa no quarto, depois vai para a sala, depois vai para a cozinha. É fantástico. Mas é uma tecnologia que você vai pagar o preço. Ao passo que esse daqui, ele não tem mapeamento, ele não mapeia a região. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente vai em movimentos aleatórios e vai limpando toda a região. Então, eventualmente, acaba ficando um ponto ou outro que ele não limpa. Mas na próxima limpeza dele, ele acaba passando naquelas regiões. Então, por mais que você fale, ah, ele não limpa direito, com a frequência de uso, ele vai limpando toda a região e se torna muito mais eficiente do que você com a vassoura, puxando, levantando poeira, ou com o aspirador, perdendo muito tempo lá aspirando cada cantinho do cômodo. Então, ao longo do uso, ao longo do tempo, ele acaba sendo mais eficiente. E hoje, pessoal, eu vou ser sincero. Eu só compraria um novo, por exemplo, esse i5 da Rumba, se eu tivesse grana para gastar com ele. Como eu não tenho, então eu fico com esses aparelhos usados aqui. E que dá para ser consertado, pessoal, não é difícil. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês demonstrando. Então, você compra hoje por R$100, R$200 e você simplesmente tem um aparelho. Sabe como eu comprei esse daqui? Inclusive, esse daqui está guardado. Por quê? Eu tenho nada menos do que cinco. Pois é, pessoal, eu tenho cinco Rumbas desse aqui em casa. Sabe como começou a brincadeira? Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu peguei um aparelho desses paraguaios. Inclusive, a menina comprou no Paraguai na época. E ele é muito inferior esse daqui. Ele carrega manual, não tem base, não tem agendamento. Simplesmente você liga o botão e deixa ele aspirando. E aí eu fiz uma melhora desse aparelho. Foi nos primórdios do meu canal aí. Vou deixar o vídeo aí do lado para vocês verem. Onde eu mostro esse aspirador. Praticamente nem marca tem. E eu fiz vários upgrades nele. Eu fiz o upgrade do pack de bateria. Eu adicionei escovas laterais. Eu botei um BMS para controlar a carga. Pessoal, eu estava quase fazendo uma placa, sabe, de touch nele que eu ia colocar para trocar o microcontrolador e botar um sensor de movimento, um sensor de... Para tentar fazer um mapa, né? Olha, eu ia gastar muito tempo fazendo aquilo ali. Aí apareceu esse por um preço barato e eu pensei... Bom, vocês vão rir, pessoal. Eu fui num lugar para comprar um desumidificador de ar, né? E eu acabei encontrando um Rumba, modelo 650, o cara queria R$20,00 nele. E eu olhei, imaginei... Ah, vou levar, na pior das hipóteses, eu utilizo a carcaça para tentar fazer alguma coisa, né? Comprei por R$20,00, trouxe para casa. Quando eu comecei a desmontar, eu comecei a olhar e... Olha, dá para consertar, né? E aí eu comecei a procurar peças. Eu pensei, vou comprar um outro que eu via R$100,00 para canibalizar as peças deles e de dois fazer um. E foi o que eu fiz. Encontrei um outro por R$100,00. Aí esse veio com base, fonte, ele veio completinho. Comprei por R$100,00, né? E arranquei as peças do outro, dos dois eu fiz um. Legal! Já tinha um aspirador aqui em casa. E comecei a usar, fiquei assim, maravilhado com ele. Foi muito bom, muito bom mesmo. Tinha até essa bateria amarelinha. Essa é de níquel, metal e hidreto, né? Aquela bateria antiga. Então ele tinha esse tipo de bateria, né? Hoje você tem bateria de lítio para esse modelo. Pessoal, olha, está muito legal. Mas continue escutando. Se interessou por isso, continue escutando que você vai pegar muitos macetes aqui nessa parte final do vídeo. E aí o que eu fiz, pessoal? De dois eu fiz um e sobrou o material do outro. E eu olhei para o outro e pensei, olha, dá para consertar. E aí você já sabe o final da história, né? Essa brincadeira, eu fiquei com cinco aspiradores aqui em casa. E aí eu parei no quinto. Porque não, daqui a pouco eu estou cheio até o teto desse aspirador. E todos eles eu comprando assim, 100, 200 reais. Às vezes, quando estava muito bem conservado, eu pagava 300, né? Então, assim, sempre nessa faixa. Olha a diferença de preço, pessoal. De 100, 200, 300 reais para quase 3 mil e cacetada. Então, vale muito a pena. E era fácil consertar. Aí, pessoal, alguns insumos eu comprei na internet. Por exemplo, a escova, esse rotor aqui, né? Que tinha um defeito em um deles. Eu também comprei pela internet, comendei pelo AliExpress, né? E aí eu fui montando, simplesmente consertando tudo que estava com defeito até chegar ao ponto de ter cinco aspiradores desse daqui aqui em casa. O que eu fiz, pessoal? Eu deixei isso daqui de reserva, que ele vai ficar para o meu escritório, né? Tem um no quarto, tem um no quarto da minha filha, né? E os outros estão guardados, né? Um está de backup, caso um deles quebrem, eu tenho outro para colocar no lugar. E as peças você encontra, todas elas no AliExpress, pessoal. E aí você importa, troca e acabou, né? O chato disso aqui, pessoal, é que tem componentes que você não acha. Então, se você tentar consertar a placa dele, você não vai encontrar os componentes. E nem no AliExpress. Então, você é obrigado a tirar a placa de outro para colocar, tá? Mas tirando isso, é perfeitamente fácil e possível você consertar esse aparelho. Aí, lógico, requer um certo conhecimento em eletrônica. Vocês que acompanham o meu canal sabem que eu trabalho com isso também. Então, vocês entendem que para ter um desse daqui, tem que ter um certo conhecimento de eletrônica para saber consertar. Mas não é impossível e você pode botar na mão de alguém um pouquinho caprichoso que vai conseguir consertar e reviver esse aparelho aqui para vocês. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.